Olá, sisters! No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um treino de braço e costas com vocês. Vou estar treinando o tríceps e as costas. Aí, como hoje está muito frio, eu coloquei uma jaquetinha da Adidas. Coloquei uma leg em tênis. Estou de máscara também, nuvinha, para não fazer bole. Aqui tem o meu Whey. Coloquei dois scoops. Então, vou estar treinando o tríceps, costas. Se der tempo, eu vou fazer prancha ou abdominal. Então, não sei se vou conseguir gravar certinho. Espero que sim. Então, bora lá para mais um vídeo, mais um treininho. Eu queria gravar a perna, mas como eu já fiz ontem, estou com muita dor. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. 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 Então, meninas, esse foi mais um vídeo. Já finalizei aqui meu treino de tríceps, costas e fiz prancha também. Espero que vocês gostem do vídeo, pois foi feito com muito carinho. Fazia muito tempo também que eu não trazia um vídeo para vocês. E qualquer coisa vocês comentam, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no box, que eu sempre estou respondendo a todos. E beijinhos. Bye!